Eu acho muito legal quando uma empresa que já tem um padrão estético bem definido para alguns tipos de equipamento resolve sair completamente da caixa e inovar trazendo um outro design estético para um tipo de produto específico. Eu estou falando da Zinho nesse caso e ela já fez isso com o WeBuild, que trouxe aí todo um novo conceito para design de estabilizadores. E esse design se repetiu no Crane 3, no WeBuild S e no Crane 3S. E dessa vez ela traz mais uma inovação nos seus padrões estéticos para gimbal. Eu estou falando do Smooth X, que é um estabilizador para celular, que já tem um pouco de tempo aí no mercado, eu ia fazer vídeo dele, só que aí veio toda a pandemia e aí atrasou bastante para a gente poder fazer o review desse produto aqui, que para mim é um produto que não é só um custo-benefício para quem está procurando estabilizadores para celular, mas também é uma ótima opção para quem nunca teve um estabilizador e quer entrar nesse mundo, começando por um estabilizador aí mais barato. Se você já teve um gimbal de três eixos para câmera ou para celular mesmo, você sabe que o gimbal geralmente tem três eixos, o eixo de panorâmica, o eixo de rotação e o eixo de inclinação. Eu estou com o Smooth Q2 aqui para mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui, esse aqui é o eixo de panorâmica, esse aqui é o eixo de rotação, aqui na parte de trás, e aqui a gente tem o eixo de inclinação, esse aqui geralmente é o padrão dos gimbals. Já o Smooth X pode ser estranho para algumas pessoas justamente porque ele tem dois eixos apenas, o eixo de panorâmica e o eixo de rotação. Isso abre uma outra dinâmica para fazer o balanceamento do gimbal, já que o eixo de inclinação era um dos eixos que mais demorava para balancear, então isso acabava até assustando alguns iniciantes que deixavam o gimbal de lado na hora de fazer uma produção. Já com o Smooth X você não tem mais o eixo de inclinação, então fica bem, bem mais rápido para começar a produzir, realmente colocar o celular, fazer o balanceamento inicial e pronto, você começa a produzir ali mesmo. Então isso ajuda bastante já, só que tem outro fator aí, quando os gimbals, por exemplo, o Smooth Q2 foi lançado, não existiam ainda celulares com mais de duas câmeras. Hoje a gente já tem celulares com quatro câmeras em sequência, então isso pode ser um problema também justamente porque uma dessas câmeras pode ser obstruída pelo eixo de rotação, como eu estou mostrando agora para vocês. Então isso acabou sendo um problema que a Zion não previu e realmente agora eles trazem um gimbal que pode sanar esse problema também. Então você tem aí uma grande lista de compatibilidade com o Smooth X, tá bom? E outra, só hoje fazendo uma ressalva, sempre quando você for procurar um gimbal, dá uma olhadinha no site da Zion porque eles deixam uma lista atualizada dos aparelhos que são compatíveis com esse gimbal. Então isso realmente já muda completamente a forma com que você pode achar o gimbal que é perfeito para vocês. Que nem eu disse, o Smooth X é focado em iniciantes e na galera que faz uma produção mais dinâmica. Então se você precisa de um gimbal para trabalhar rápido, para colocar o celular lá e acabar já fazendo a produção rapidinho, rapidinho, você já tem um gimbal perfeito para você. Justamente porque ele também tem ferramentas de edição direto no novo aplicativo que eles desenvolveram, que é o Zicami, né? Então você faz a primeira conexão já no Zicami, faz uma conta, ele já linka as suas redes sociais, então você pode fazer a sua produção de vídeo, editar diretamente no Zicami que tem ótimas ferramentas de edição e já mandar para as suas redes sociais tudo ali no seu celular. Não precisa mandar para a nuvem, da nuvem para o editor no computador e aí sim depois publicar. Você pode fazer diretamente no aplicativo do Zicami, no seu celular, o que realmente é muito bom. Agora eu vou estar mostrando para vocês como utilizar o aplicativo do Zicami no seu celular, utilizando também compareamento no gimbal. Antes de mais nada, é importante falar que se você não fizer o cadastro, é impossível de ligar o gimbal e já funcionar sem o aplicativo. Você pode até utilizar ele sem o aplicativo depois de fazer o cadastro, mas faça o cadastro assim que você abrir o aplicativo para você fazer o pareamento também do seu celular e do seu gimbal. Depois disso, você não precisa mais fazer esse tipo de processo, aí você pode utilizar a câmera nativa do seu celular ou também utilizar outros programas para poder fazer a gravação. Então, já tirando isso da frente, a gente pode entrar aqui na tela do aplicativo depois que você faz o cadastro e tal. Para fazer o pareamento é muito simples, é só você apertar aqui na camerazinha, ele vai procurar os devices, ele vai procurar os aparelhos. Aqui ele já achou o Smoothie X que eu estou utilizando, então eu vou apertar aqui em ligar, vou clicar aqui em emparelhar. E pronto, já está emparelhado. Eu vou dar OK aqui, OK de novo. Lembrando que é sempre importante a gente estar permitindo todas as coisas que o aplicativo pedir, justamente para funcionar perfeito. Essa é a tela do aplicativo já funcionando, a gente já tem a tela da câmera aqui, ele dá algumas dicas em português. Todas as dicas aqui são em português. E aqui em cima a gente tem um modo que dá dicas, tutoriais de como fazer vídeos. Então a gente tem aqui vários modelos, predefinições, que a gente pode estar utilizando para poder fazer os nossos stories, os nossos vídeos. Então, eu vou chegar aqui no primeiro para vocês terem uma noção. Vou clicar aqui em aplicar. E aqui ele vai ter 3.95, 3.75, 3.5, 3.65. Isso é o timing de cada uma das cenas que você tem para fazer. Aqui em cima a gente tem o tutorial, então você vai repetir exatamente o que for exibido aqui para você. Então a técnica de filmagem que você vai utilizar está aqui o tutorial. Então, clicando aqui em Start, ele já vai colocar o gimbal na posição e fazer a primeira cena, tá? Bom, primeira cena foi. Aí você já pode, se você gostar da cena que você fez, você pode passar para a seguinte, fazer a segunda cena. De novo, vai contar até 3. Vai fazer aí um zoom no caso, né? Gostou? Vai para a seguinte. Faça a próxima cena. Já deixa o celular pronto para isso. Aí ele vai dar um zoom out. E aqui, seguinte. Ele faz a última cena para você. Que aí ele vai fazer uma rotação. E aí, a pré-visualização, você vai ter até música já, né? Que você pode estar adicionando outra se você quiser. Isso aqui é só a pré-definição da Zoom, né? Você pode adicionar figurinhas também, como vocês podem ver aqui. E funciona super bem. 15 segundos, padrão stories, né? Do Instagram, do Facebook. E aí você pode estar salvando. Caso você tenha ficado satisfeito com o vídeo que você fez. Tem várias pré-definições, tá? Tem várias pré-definições que você pode estar utilizando para poder fazer seus vídeos. E, inclusive, você pode deixar salvo na nuvem da Zoom, né? Então você pode estar utilizando outros celulares na sua conta. E aí você vai ter todo o seu trabalho já, né? Adicionado, vinculado com a sua conta. Por isso que é importante fazer o cadastro antes de utilizar o aplicativo, tá? Eu sei que é chato. Eu sei que é mais demorado para poder começar a usar. Mas entenda que uma vez apenas, aí depois o gimbal já consegue ligar sozinho. E mesmo que você não vá utilizar esse aplicativo, você pode estar utilizando ele com a câmera nativa, beleza? Como eu disse para vocês, esse aqui é uma ótima opção para quem nunca teve um gimbal ou está precisando de um gimbal para fazer produções mais dinâmicas. Você não tem só ferramentas, né? Que te ajudam a produzir os vídeos, mas também a editar esses vídeos acaba aí fazendo com que o processo da criação seja mais rápido, né? Então a gente tem aqui um gimbal que te oferece tudo bem completinho, tá? Música 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 E outra função muito legal que eles trouxeram do Zeeplay é o tracking, né? Que você pode selecionar uma pessoa ou um objeto que ele vai fazer a panorâmica seguindo ele, né? Então aqui eu posso ir para a direita e para a esquerda, né? Lógico, tem uma limitação de velocidade, não pode ser com objetos que se movam muito rápido, mas toda atualização que a Xeon faz, eles melhoram esse serviço e eu gosto bastante. Bom, então agora vocês sabem de alguns dos recursos que esse gimbal oferece, tanto nos aplicativos, nos modos, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês que querem melhorar a qualidade do áudio, da filmagem, né? Caso você vai fazer uma filmagem de mais tempo com esse gimbal. Se você olhar aqui na parte superior, não dá para colocar microfone shotgun, não tem nenhuma parte aqui do gimbal que te permite anexar, né? Um microfone externo. Mas já que eles removeram o eixo de inclinação, eu percebi que a parte traseira aqui é extremamente chapada. Isso é muito bom para colocar esses lapelas sem fio, né? Eu coloco o receptor aqui na parte traseira do gimbal utilizando um velcro adesivo e o transmissor fica comigo aqui e o lapela na minha camisa. E isso é muito bom porque ele não vai limitar o gimbal também nos movimentos dele. Então, eu acho que essa aqui é uma ótima opção para você que quer, né? Fazer uma filmagem com a melhor qualidade de áudio. Então, se você gostou do Smoothie X, eu vou deixar alguns links na descrição com vários criadores que já fizeram vídeos dele, né? Que aí vocês podem ver vídeos do pessoal correndo, o pessoal utilizando ele nas produções, tá? É um gimbal que eu gosto bastante. Como eu disse para vocês, é um gimbal mais voltado para quem está começando e também para quem quer fazer produções mais dinâmicas, né? Mas ele realmente é um gimbal que trouxe aí todo um novo modelo estético para os gimbals de celulares. E também resolve um problema aí que eu acabei vendo ultimamente nos gimbals, né? Que é realmente o eixo de rotação ficando na frente de uma das câmeras caso o seu celular tenha várias câmeras em sequência, assim, né? Então, acaba resolvendo esse problema também, beleza? Então, se você quer adquirir o seu, é só clicar no link na descrição. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais Facebook e Instagram. E aí E aí